É o menor planeta do Sistema Solar, tão pequeno que as Luas, Ganymedes e Titã são maiores que ele. Na mitologia, Mercúrio é o deus romano da venda, do lucro e do comércio, e também o mensageiro do deus Júpiter. É o planeta mais próximo do Sol. Por conta disso, sua observação da Terra é difícil. Ainda hoje, Mercúrio é o planeta rochoso menos conhecido do Sistema Solar. Galileu foi o primeiro a vê-lo pelo telescópio, mas foi somente com a espaçonave Mariner que detalhes de sua superfície e composição foram descobertos. Enviar uma espaçonave para Mercúrio não é tarefa fácil. A sonda Messenger alcançou o planeta em 2008 e, durante sete anos, ajudou os cientistas a desvendarem diversos mistérios do astro. Com uma aparência similar à da Lua, Mercúrio tem uma superfície antiga, coberta por marcas de colisões com asteroides e cometas. Possui formações geológicas mais variadas que Marte. Crateras, cadeias de montanhas, escarpas, bacias e planícies formam belas paisagens. A sonda Messenger visualizou vulcões no planeta, mostrando que ele ainda é geologicamente ativo. Mercúrio não possui uma atmosfera, mas alguns gases e traços de água estão presentes na superfície, formando uma exosfera. Por esse motivo, Mercúrio possui uma gigantesca variação de temperatura. Quando iluminado pelo Sol, os termômetros podem marcar mais de 400 graus Celsius. Já em algumas regiões nos polos, onde a luz solar nunca chega, as temperaturas são congelantes, chegando a menos 170 graus. Nessas regiões, Mercúrio possui gelo de água. Ele está coberto por um material escuro, ainda desconhecido pelos cientistas. O núcleo de Mercúrio é um dos seus maiores mistérios. Composto por ferro, ele é líquido e gigante, correspondendo a quase metade do seu tamanho. Uma porcentagem muito maior do que a encontrada em outros planetas. Além disso, ele é responsável por gerar um campo magnético com cerca de 1% da força do terrestre. Por conta do seu resfriamento, Mercúrio está encolhendo lentamente. Há sinais disso nos declives gigantes, encontrados por toda a superfície do planeta. Mercúrio tem uma órbita e rotação muito peculiares. A cada três rotações, ele completa duas translações. Até pouco tempo atrás, os cientistas não conseguiam explicar muitos dos movimentos que o planeta realiza. Os cientistas, quando observavam o planeta Mercúrio, eles calculavam a posição que esse planeta deveria estar, mas eles notavam uma pequena diferença naquele ponto mais próximo que o planeta atingia em relação ao Sol. Esse ponto de maior proximidade em relação ao Sol se chama periélio. E isso é em 1850 e poucos. Nessa época, a teoria existente que melhor explicava os movimentos dos planetas era a teoria da mecânica clássica, de Isaac Newton. Só que, usando essa teoria, não conseguia-se prever pelos cálculos a posição exata do periélio de Mercúrio. Até que veio o Albert Einstein, desenvolveu uma nova teoria, a teoria da relatividade geral, que conseguiu explicar por que a órbita de Mercúrio sofre essa diferença. O que consiste a teoria dele? Dentre outras coisas, é que o espaço-tempo pode ser compreendido como se fosse um colchão, que se deforma quando um objeto de grande massa é colocado sobre ele. Então, imagina um colchão com uma bola de chumbo sobre ele. Então, o colchão fica deformado nas proximidades da bola. Imagina, então, o Sol, uma estrela de massa muito grande em relação a todos os planetas, e Mercúrio, um planeta de pequena massa girando em torno do Sol. Então, Mercúrio fica bem próximo dessa deformação do espaço-tempo. Então, o que acontece? Quando Mercúrio se aproxima mais do Sol, que é o periélio, ele está mais próximo dessa deformação do espaço-tempo. Então, isso faz com que a órbita de translação de Mercúrio sofra deslocamentos. Muito pouco, mas são constantes esses deslocamentos, por causa da deformação do espaço-tempo. Algo que os cientistas do passado não compreendiam ainda, porque a teoria da relatividade geral ainda não tinha sido desenvolvida. Em 2018, a sonda BepiColombo será enviada a Mercúrio, com o objetivo de continuar o trabalho da sonda Messenger, com a esperança de desvendar novos mistérios. Música 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 Música